E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal MDX, eu sou o Anderson e hoje teremos o review desse aparelho lindão aqui que é o Xiaomi Redmi 5 Também existe a versão 5 Plus né, mas hoje o review é desse aparelho muito bonito, uma proposta bem bacana da Xiaomi Esse é um aparelho que está com um processador novo da Qualcomm, Qualcomm Snapdragon 450 Vamos fazer um teste de desempenho, um teste de câmeras e muito mais informações que você precisa saber, tá certo? Espero que vocês gostem desse vídeo, deixa aquele like aí para fortalecer o canal e se inscreve no canal galera, se você ainda não é inscrito aqui Então vamos lá, vou começar falando sobre o design desse aparelho, como vocês podem ver, é muito bonito Ele já está com a capinha aqui, eu vou tirar, já vem incluso na sua caixa, isso é muito positivo para um smartphone de entrada Já vem com a capinha para proteger possíveis quedas né, ele não vem com película aplicada aqui na frente, mas o bom que já vem com a capinha Mas vamos lá falar sobre o seu design né, como vocês podem ver, a cor que eu escolhi foi a dourada, ele vem com a frente branca né Aqui na frente você pode ver que ele tem esses três pontos aqui preto né, uma é a câmera, outra é um LED de notificações E aqui tem um LEDzinho que acende para você tirar sua selfie, não é um flash, é um LEDzinho branco para você clarear Se precisar de tirar aquela selfie no escuro, beleza? E aqui tem a speaker para atendimento de ligações, aqui em cima você pode ver a entrada para fone de ouvido Um microfone para cancelamento de ruídos e isso aqui é muito massa, eu sempre falo que é bem bacana Esse dispositivo aqui, a maioria dos dispositivos da Xiaomi vem com isso que é o emissor infravermelho E você pode controlar a sua televisão, controlar som, ar-condicionado, qualquer tipo de eletrônico que precise de um controle remoto Ele tem já aqui embutido um infravermelho para fazer o comando de tudo isso Vocês estão vendo aí na tela agora, passando um vídeo que eu controlo com as duas televisões aqui de casa com ele, certo? E continuando a falar sobre o design, já falei sobre o infra Na sua lateral esquerda aqui você tem a gaveta de chip que eu vou mostrar aqui para vocês Que é uma gaveta híbrida Bom que não importa a versão que você comprar, ele vai vir com a gaveta híbrida Você pode tanto usar dois nano SIM ou um nano SIM e um cartão SD para expandir a memória interna desse aparelho É um ponto positivo e vale ressaltar aqui que ele tem expansão por via de cartão SD Na sua lateral direita aqui você vê os botões de power, volume para mais e para menos Aqui atrás vocês podem ver sua câmera de 12 megapixel acompanhada do seu flash de um tom só E o seu leitor biométrico que funciona super bem Logo mais vamos falar sobre ele, tá certo? Aqui embaixo só tem a logo e aqui vocês podem ver que tem a sua entrada do tipo micro USB Ele não vem com carregador rápido, ele carrega em média de 3 horas, do 0% ao 100% Aqui embaixo vocês podem ver que tem duas furações, né? Mas só que uma é a caixa de som e o outro é o microfone, beleza? Para falar sobre o som também vou passar um videozinho para vocês verem aí a qualidade de som Sobre o design desse aparelho eu não tenho o que falar, ele já fala por si só, né? Ele é um aparelho muito bonito, muito bem construído, fino e leve, galera É muito leve mesmo, eu gostei bastante do design desse aparelho Um ponto negativo que eu encontrei só aqui foi a sua tela, né? Que poderia ser Full HD Mas eu entendo que é um aparelho de entrada e se você quiser uma tela Full HD Você compra logo a versão Plus que vem com uma tela Full HD de 6 polegadas Mas o que mais me deixou apaixonado por essa versão é sua pegada em uma tela bem grande Que não deixa a desejar, né? Por ser HD Muito bem, galera, ainda assim falando sobre o design desse aparelho Eu realmente gostei, sim É um aparelho muito bonito, eu achei bem agradável a construção dele Ele tem uma câmera um pouco saltada aqui, como vocês podem ver Mas ele já vem com a capinha E assim que você coloca já resolve esse problema, né? Já não fica tão saltado E quando você coloca em uma superfície Ele não vai ficar direto na superfície para poder arranhar E eu achei bacana a capinha que ela é transparente E não tira a beleza do aparelho Vem toda certinha, ainda vem até com a marca aqui Que é a original da Xiaomi, ó Muito bem, galera, falando sobre um pouco do desempenho dessa maquininha aqui Eu fiquei impressionado que ele bateu 70 mil pontos no Antutu Benchmark Ele vem com o Qualcomm Snapdragon 450 Como vocês podem ver aqui O sistema dele vem com o Android 7.1.2 Mas já vem com a MIUI atualizada 9.2 E eu achei bem interessante esse novo processador da Qualcomm Que tem um desempenho muito foda Tem um gerenciamento de bateria excelente E roda praticamente vários jogos aí No TAL, no Ultra Eu coloquei aqui alguns jogos Eu vou mostrar para vocês aqui Com o Adreno 506 ele rodou liso, liso, liso Um dos jogos foi esse aqui O Asphalt 8 Eu joguei aqui Fiz uma gameplayzinha rápida aqui Coloquei no máximo Como vocês podem ver aí Não tive nenhum tipo de travamento Rodei tranquilamente E não foi só isso Eu não rodei só esse jogo no Ultra não Eu joguei também esse jogo aqui de futebol E também não vi nenhum tipo de problema Mas entre outros jogos que eu baixei Eu rodei aqui tranquilamente Eu acho que para um smartphone que custa esse valor 500 reais Vale cada centavo sim com certeza E é totalmente indicável um aparelho desse Que custa essa faixa de preço Com um desempenho desse Chegando a bater uma pontuação dessa No ano do Turbo Antimark Eu acredito que se você quer um aparelho de entrada Só para redes sociais E ainda ter uma possibilidade de jogar um jogozinho Assim com uma qualidade bacana Esse daqui é muito indicável Eu gostei justamente do tamanho dele Por causa da pegada que tem aqui Com uma mão só você consegue atingir todos os cantos da tela Sem nenhum problema né galera E é isso aí O desempenho dele eu não tenho o que reclamar Está bacana, está excelente Ele está rodando a MIUI aqui Bem de boa, bem leve mesmo Todos os aplicativos rodando tranquilamente Muito bem galera Agora vamos falar sobre a sua tela Que eu achei uma tela bacana Para o preço que é cobrado nesse aparelho Lembrando que ela é só HD E tem a possibilidade de reprodução nessa qualidade Beleza galera E aqui no Youtube vocês podem ver né Que eu gravo meus vídeos sempre em Full HD 1080 a 60 Mas aqui só aparece a opção De 720p a 60 quadros Mas mesmo assim Fica uma qualidade bacana Eu vou mostrar aqui para vocês Dá um play E lembrando que como eu gravo 18 Não gravo meus vídeos ainda 18 por 9 Gravo 16 por 9 Eles ficam cortando uma borda aqui Mas mesmo assim você ainda tem a opção de expandir a tela Fazendo uma pinça Lembrando que você vai perder um pouco de tela em cima E embaixo também Quando a gente faz esse movimento de pinça Ele acaba sumindo aqui em cima na tela Porque ele realmente come um pouco da tela Para poder expandir e ocupar toda a tela aqui Para você ver seus vídeos Lembrando que é uma tela HD E você só vai poder ver vídeos em HD É um ponto negativo Mas pelo preço que é cobrado esse aparelho Vale muito a pena E uma tela que não deixa a desejar É uma tela bonita Beleza? Agora vamos falar um pouco da sua câmera Que eu tenho pontos positivos e negativos né Porque a câmera durante o dia Tira fotos excelentes Eu vou tirar uma selfie aqui agora Para mostrar para vocês Como se comporta ele em um ambiente bacana Bem iluminado tá certo? Lembrando que ele também Vem aqui com flash Você pode estar ligando em um ambiente mais escuro Para poder tirar uma foto com a melhor qualidade Eu vou tirar essa foto aqui E vou mostrar para vocês Tirei essa foto aqui E aí como vocês podem ver Tá uma resolução bacana Para uma câmera frontal de 5 polegais De um aparelho de entrada Eu acho que tá valendo a pena sim Tá bacana E é isso aí Agora eu vou fazer alguns vídeos E trazer algumas imagens com a câmera traseira Tirando foto tanto quanto o dia Tanto a noite Beleza? E aí você vai tirando suas conclusões Para ver se vale a pena ou não Trazer ainda esse aparelho E importar direto da China Para cá Eu vou deixar o link também Desse aparelho aí na descrição E a versão Plus também E agora fica aí com as fotos e vídeos Que eu preparei aqui desse aparelho Gravando com a câmera frontal E com a câmera traseira Algumas fotos e uns vídeos E eu já já volto para dar a minha opinião Sobre este aparelho aqui Muito bem galera Agora eu estou aqui com a câmera traseira Do Xiaomi Redmi 5 Gravando em 1080p É a resolução máxima que ele pode gravar Que é Full HD Vou fazer um teste rápido aqui Na claridade Mostrando se a exposição está bacana também Vou colocar o smartphone aqui E mostrar para vocês Como vocês puderam perceber aí A exposição está bacana Até bem rápida Eu não vi nenhum tipo de atraso A resolução está boa também Uma claridade como vocês podem ver Está muito boa a claridade aqui Eu estou com a janela aberta Vamos fazer um foco aqui Para ver como é que se comporta O foco desse Dessa câmera Está certo? Eu vou levar em vários locais Aqui de casa E mostrar para vocês Aí vocês vão tirando Suas próprias conclusões E para um smartphone Que custa 500 reais Se está valendo a pena Para você Está certo? Eu estou em um ambiente aqui Bem claro No meu cenário aqui Onde eu sempre gravo meus vídeos Como vocês podem ver aí Ela está se comportando super bem Eu vou ver se ela vai focar aqui Está no foco automático Aí já focou Está bacana Aí ela procura o foco E encontra super rápido Né galera? Eu não tenho o que reclamar aqui Aí focou também Deixa eu ver aqui Aí focou Está bacana mesmo O foco dessa câmera Eu não tenho mesmo o que reclamar E na claridade Ela tem um Deixa eu ver aqui Pronto Focou também Está legal É isso aí Essa aqui é a câmera traseira dele Eu vou descer aqui as escadas Para você ver Em um local mais escurinho Está vendo? Vou descer a escada aqui E você vai tirando Suas próprias conclusões É um aparelho que não tem Estabilização Nem digital Nem ótica Estou segurando o aparelho na mão Não fiz nenhum tipo De tratamento de som É o som que você está escutando É o que é captado pelo microfone Desse aparelho também Beleza? E é isso aí Agora eu vou fazer um pequeno teste Com a câmera frontal E trazer aqui para vocês Muito bem galera Agora eu estou gravando aí Com a câmera frontal Do Xiaomi Redmi 5 Uma câmera que tem 5 megapixels E está com uma resolução bacana Aqui onde tem um ambiente Com a claridade boa também Vai tirando suas conclusões aí Para mim Um smartphone de 500 reais Com a câmera frontal de 5 Está boa a resolução Não tenho mesmo o que reclamar Lembrando que Eu estou gravando aqui Sem nenhum tipo de tratamento Não vou fazer edição Nenhuma de vídeo Nem de áudio O áudio que você está escutando É extremamente do celular O áudio é exato De como ele é Eu vim aqui para essa parte Para vocês verem Que no ambiente mais escuro Ela vai granular assim Assim como a câmera traseira Mas a câmera traseira Está bem bacana Tem um HDR Para você tirar Bastante fotos legais Eu vou deixar também aí na tela Algumas fotos frontais E traseira agora Para você ter uma noção De como é que se comporta Essa câmera Beleza? A câmera frontal é essa galera Espero que vocês tenham gostado Aí desse aparelho Eu gostei bastante Está um custo-benefício Muito bom Lembrando que ele tem vários modos Já tem alguns filtros também Já pré-instalados aqui Eu gostei bastante E agora fiquei com as fotos Da frontal e da câmera traseira Beleza? Eu vou tirar aqui do cenário mesmo E vocês vão vendo aí É isso aí galera Esse aqui é um aparelho De entrada da Xiaomi Eu acredito que seja Um ótimo custo-benefício Para você que quer adquirir Um aparelho bom em desempenho Bom em bateria E com as câmeras razoáveis Que você vai tirar Fotos boas durante o dia E aquelas fotos aí Que vai dar para utilizar Durante a noite Eu sempre utilizo o modo HDR Seja a noite Seja a dia Porque fica realmente As fotos melhores Procurando um local Mais iluminado Ele fica com a foto bacana Como vocês puderam ver Na foto aí Eu achei legal O modo HDR O seu auto-foco funciona de boa Ele vem com uma bateria De 3.300 mAh Que vai dar algo Em torno de um dia e meio Para dois Dependendo do seu uso Meu uso aqui Eu não utilizo muito Jogo para jogos Eu uso mesmo Para redes sociais E dificilmente Eu conecto ao Wi-Fi E ele durou aí Quase dois dias Sem carregar Tranquilamente mesmo E sempre Ele está pegando ele Usando Tirando uma foto aqui Outra ali Fazendo esse vídeo Para vocês Ele durou aí Cerca de quase dois dias Tranquilo Sua tela HD Não consome tanta bateria Eu achei excelente isso Lembrando que o link Que está aí na descrição Do vídeo Está o link Do Redmi 5 Com as três cores Que tem Que é a preta azul E essa aqui A dourada Também aí na descrição A versão Plus Desse aqui Que tem uma tela maior E tem mais desempenho Também Para você que quer Um aparelho com a tela Ainda maior Full HD Beleza É isso aí galera Esse daqui foi o review De hoje Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Não esquece de deixar aquele like Para fortalecer o canal E até o próximo vídeo galera Valeu Tchau 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 Tchau